Sentado no banco da praça Olhou pra mim e sorriu Com o sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Os seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Que hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, será que é feliz? É com você, Maurício Nascimento Deixa com nós, João Carlos Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu andalingo e parceiro Foi quem fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com o sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Os seus lábios tocaram os meus Com o desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, será que é feliz? Ivonete, será que é feliz? Irmã, pera Park Estou morrendo e vai